Música Brasil, você acha que o mundo do Youtube é glamouroso? A gente tá num boteco chinês ouvindo música no celular A vida de Youtuber é muito glamourosa, como você pode perceber Então vem, então vem, então vem Jalcado Jalcado Youtuber é tomar uma cerveja de 5 reais num boteco mais sujo de Curitiba Kaiser Pra nós inclusive Ser Youtuber No meu caso é trabalhar muito e não ter dinheiro E beber a custa dos valores Putaria, dinheiro pra caralho Festa, viagem, droga, muita droga E uma gala Jalcado Jalcado Amar o próximo Dar beijo em todas as nações E principalmente Respeitar o povo oriental Olavo, só para os caras colar Começou tudo de novo Começando Fred mais 10 São marcas de todo o Brasil Um cara bom de marketing é o Olavo Quando você dá uma roupa pra ele, ele usa pra sempre E aí 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 Vem, 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 vem E aí E aí E aí E aí Dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão E aí Fred, beleza? Fiz a cirurgia já, mas ainda tô aqui no hospital, deu tudo certo Daqui a pouco eu tô lá de novo, perdi o futebol, demorou? Valeu! Então, nesse vídeo aí, ele ainda tá no hospital, mas ele já tá em casa, tá? Já tá bem, e mano, esse aqui é o Insta dele, eu vou mandar uma mensagem da hora pra ele lá Agora aqui, ó, o pessoal do Boleiro FC, que é um Insta que eu sigo há muito tempo Me mandam umas camisetas da hora e umas bombetas muito loucas, parça Então, galera do Boleiro FC, mano, muito louco, obrigado pelos presentes, pela camisa Show, fiquei feliz pra caralho, né?